Olá, estamos aqui no Festival PES e vamos falar agora com o Danilo Cid. Ele que é designer, designer estratégico na Ana Couto, ele que dá aula na Laje, na ESPM, tanta coisa, eu até brinquei com ele, falei, olha, vou falar que é aqui o Danilo Cid e vocês dão o Google, né Danilo? Obrigado. Gente, o Danilo fez agora uma palestra super legal, falando como não ser refém desse Black Mirror, onde a gente, na verdade, vive três eras aí, a gente vive entre eras. O que seria isso, Danilo, assim, viver entre eras? É, que na verdade, acho que tudo começou nessa palestra um pouco do que a gente poderia contribuir aqui com o festival. E aí a história foi, bom, vamos trazer alguma coisa que provoca muito, que é o Black Mirror, e vamos trazer profundidade em cima disso para ver o que a gente poderia ali contribuir com o pensamento das pessoas. E aí essa ideia do entre eras, ela veio disso porque a gente não tem uma modernidade completamente resolvida, apesar de modernidade começar lá no século XV, a gente vive efetivamente aqui na pós-modernidade e a hipermodernidade aponta ali na esquina com diversas questões. Então o que eu, um cara que vem do design e que sou estrategista e agora sou acadêmico, também podia trazer um cara super como o Fábio? E o que a gente poderia contribuir? É trazendo profundidade para isso. Então a gente vai olhar o Black Mirror e essas coisas que a gente sente à luz dessas três eras. E aí você perguntou um pouco assim, a função do design, do designer hoje em dia. Eu adoro isso, a minha paixão é a gente pegar coisas que são muito complexas e transformar em alguma coisa que as pessoas entendam em 40 minutos. Então a gente viu um monte de livro, a gente sintetizou, a gente criou narrativa, a gente criou imagem, a gente criou iconografia. A gente fez um editorial de 40 minutos resumindo diversas coisas. Então assim, essa é uma das coisas mais apaixonantes para mim como designer. Ainda por cima, conectar um cara incrível como o Fábio para falar da profundidade toda que ele tem com o suporte adequado para essa galera. Então foi muito incrível. E realmente, gente, eu estou assim, muito encantada com essa palestra, porque realmente foi uma coisa maravilhosa. E agora, Danilo, falando exatamente sobre essa questão do design, ele tem adentrado muitas áreas. Você até falou assim, a gente, estamos numa era muito do design de serviço e tudo mais. E isso tem entrado muito no processo de aprendizagem. Inclusive, para levar essa aprendizagem para essa era pós, nem pós, né? IP moderna. Como que você vê que isso está sendo feito em relação ao design e o processo de aprendizagem? É algo realmente que é algo promissor ou é só mais uma moda, de repente? Eu acho que a gente não vai ter o mesmo estágio de evolução em todos os lugares ou adequado ao sistema de educação, mas eu acho que o ponto é assim. O design está aqui para facilitar a interface entre o homem e as coisas. E o conteúdo. E o aprendizado. Então, não é apenas uma embalagem, uma marca, mas é o design aplicado na facilitação de questões que estão cada vez mais complexas. E isso é uma coisa absolutamente importante, né? Porque a gente está falando de educação. Como é que a gente vai pegar essa complexidade toda e pegar as pessoas aqui para trazerem as suas complexidades e a gente criar um espaço de troca, de colaboração com ferramentas que valorizem o que as pessoas têm para colocar na mesa e o tempo delas e a gente consegue resolver coisas. Então, eu acho que isso é um propósito muito bacana do design. Ele vai ser um grande facilitador dessa história. Então, a gente pode dizer que o design vai fazer que a gente não fique refém do Black Mirror? O design pode ser... é que a gente definir coisas a essa altura é muito complexo. Mas ele é uma das ferramentas, porque ele vai trazer facilidade de conhecimento e vai trazer diversas cabeças pensando soluções, que sim, ela pode ser uma das rotas para a história. Arrasou, gente. Uma pessoa hiper moderna ainda definiu muito bem algo que não era para definir, né? Obrigada. 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 Obrigado.